Choro Donos do mundo querem sangrar A beleza de amar Choro, mas deixo um sorriso voar Nada pode me assustar Donos do mundo querem sangrar A beleza de amar Cantando reggae, oiô Pelos becos vão brotar Pelas negras, falses nuas Com histórias pra culpar Esse reggae bate mal Erga o braço baluá Nosso grito é de força Nosso grito é de força O vampiro da cidade Diz se me devorar O meu sangue colorido Diz se eu carregar Essa dança que me leva Aririo Esse passo que me leva Aririo Esse sonho que me leva Choro, mas deixo um sorriso voar Nada pode me assustar Donos do mundo querem sangrar Donos do mundo querem sangrar A beleza de amar Cantando reggae, oiô Pelos becos vão brotar Pelas negras, falses nuas Com histórias pra contar Esse reggae Esse reggae bate mal Erga o braço baluá Nosso grito é de força Nosso grito é de força Nosso grito é de força Aririo 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 Amém.